As mulheres têm feito isso 24 horas dioturnamente na internet, expondo seus filhos de forma pornográfica em aplicativos, com o short e a calcinha enterrada ali nas partes íntimas, os seios à mostra, ou bota a criança em um peito e deixa o outro de fora porque o algoritmo da plataforma não pega. Isso é atentado violento ao pudor, isso entra em vários crimes, entra como o uso da imagem de uma criança para satisfação sexual de si ou de outra, isso tudo é crime. Mas alguém já viu alguma mulher ser punida por essas coisas? E ainda quando você critica, a maldade está em seus olhos, a mulher esfregando a bunda na tela não quer dizer nada demais para a criança do lado, a maldade está em seus olhos, você que sexualiza tudo, é o amor da mãe para o filho. E aí, por que isso me assusta e me deixa horrorizado? Porque eu tenho um conhecimento e já entrei em grupos de mães incestuosas, palitas, esses grupos, cara, é aquela história assustadora, descabrosa, de incesto, de zoofilia, de pedofilia. E apesar do que eu vou falar aqui, mas se eu tiver errado, o tempo vai dizer. Mas pelo que eu tenho visto, se um dia, nessa sociedade, e eu não falo só Brasil, estou falando de forma geral, o Brasil pode demorar um pouco para chegar, mas se um dia for aprovado, por aí, zoofilia, pedofilia, incesto, vai ser aprovado, em primeiro lugar, por conta de demanda feminina. Os homens que praticam vão se privilegiar disso, mas isso vai ser permitido principalmente por causa dela. A gente já vê cenas assim na internet. Se você procurar aí no Kawaii TikTok da vida, você vai ver vídeo de mulher amamentando gato, mulher amamentando cachorro. E tem gente que fala, não é normal, gente, não é normal. Não é normal, só que as pessoas riem. Mulher pegando nas partes de um menino, mulher fazendo o menino ficar excitado. Gente, eu não estou falando aqui de pornografia, não. Estou falando o que você acha nessas redes sociais. E todo mundo está lá rindo, brincando, menino de sorte. Isso é estupro. Isso é estupro. De vulnerável. Não é um menino de sorte, não é uma criança de sorte. É estupro de vulnerável, gente.